A Brandes continua a apostar no ambiente sustentável. Foi dado mais um passo nesse sentido, neste caso com a apresentação dos recursos inerentes à recolha de biorresíduos, no investimento a rondar os 550 mil euros. Com este valor, a autarquia abrantina adquiriu um caminhão de recolha e lavagem, 700 contentores públicos e 100 estruturas para os restaurantes ou outros espaços que produzam maior volume de resíduos. Para além disso, serão entregues 14 mil baldes às famílias do Conselho. Este novo serviço começa no dia 6 de fevereiro. Manuel Valamatos, presidente da Câmara de Brandes, por ocasião da apresentação pública, apelou à colaboração das pessoas, não deixando de recordar realidades de há 20 anos. Aquilo que estamos a fazer hoje, ao pé deste caminhão e destes contentores, é de facto um dia extraordinário. Porque, primeiro, porque encerra em si uma linguagem de grande preocupação com as questões do ambiente, mas também porque este seguramente, ou melhor, estas imagens seguramente irão estar nas nossas cabeças os próximos anos. Toda a gente já vai perceber, toda a gente vai saber o que é que são contentores castanhos e para que é que servem estes carros que até agora pareceu que não eram assim tão relevantes. Eu digo isto e volto aqui a 1998, sensivelmente. Eu entrei como vereador do desporto adjunto, no ano 2000, 2001, para a Câmara Municipal, já andava, eu digo isto porque já andava por ali, porque era professor da Educação Física e ia muito à cidade esportiva, e lembro-me disto, em 98, 99, 2000, do encerramento da lixeira. Porque estou aqui a olhar para muita malta, muita malta nova, aqui como referência o Afonso, não é? Não te lembras nada disto, não é? És um puto. Eu até pensava que já não havia pessoas com atividade, mas afinal ainda há. Isto para dizer o quê? Que os mais novos não se recordam disto, mas é verdade. em 98, 99, quando encerrou a lixeira por trás da cidade esportiva, agora já ninguém fala disto. Também não foi assim há tanto tempo. Nós estamos a falar há 20 anos, 21 anos, 22 anos, estava uma lixeira a céu aberto, pá, que todos os dias os nossos homens iam com os carros do lixo, apanhavam o lixo, iam ali depositar, e deitava-se de uma aquilo, fogo. E aquilo estava a arder. E a imagem, quando vínhamos do Trabagal, era dramático. E hoje parece que já ninguém fala nisto, e esse tempo de mudança é um bocadinho parecido com os tempos de hoje. Há 20 anos encerrámos lixeiras a céu aberto e com um descontrolo total na forma como tratávamos o lixo, e é por isso que hoje o lixo é caro, porque antigamente não era caro, porque também não havia nada para pagar, quer dizer, ou havia muito pouco para pagar. Os caminhões recolhiam o lixo, chegavam ali, largavam aquilo para o chão, e deitavam-se de uma aquilo e estava feito. Pois claro, hoje os nossos caminhões fazem mais, porque hoje há muito mais contentores, e a recolha é muito, também, muito mais regular, e fazem esta recolha, e têm que ir a um aterro, que se chama uma zona de transferência, em barrada concavada, onde se despeja os caminhões que apanham os vários contentores, e depois vem alguém da Viz, com semi-rebox, pegar naquele lixo todo e levá-lo para a Viz. É evidente que isto tem custos enormes, mas é obviamente que o ambiente agradece, e a lógica de gestão dos resíduos sólidos urbanos não tem nada a ver com aquilo que eram há 20 anos, e as coisas estão sempre a mudar, e hoje, por isso é que é hoje, aqui um dia muito especial também para nós, para a comunidade, para o país. Nós não estamos a fazer isto de forma isolada, é evidente, há uns municípios a andar mais à frente, outros que vão depois. Também nós vamos começar por três zonas, Abrantes e Alferredo, Freguesias, Abrantes e Alferredo, Tramagal e Pego, porque foi uma decisão do próprio Ministério do Ambiente na tomada de concretização destes mesmos objetivos, as coisas são devidamente trabalhadas também com outras entidades, e nós entendemos que esta experiência tem que resultar, não havendo aqui um trabalho muito duro de fiscalização, o apelo tem que ser imenso à sensibilidade das pessoas. E o que vamos fazer é, na freguesia da Abrantes e Alferredo, na freguesia do Tramagal e na freguesia do Pego, colocar ao lado dos contentores verdes, estes contentores castanhos, para os biorresídios. O Engenheiro Ricardo Aparício depois explicará o que é que são biorresídios, porque não é tudo, mas a nossa ideia é aquilo que é degradável, aquilo que não é papel, não é vidro, não é cartão, não é nada dessas coisas, os biorresídios também têm a sua especificidade, mas depois vamos entregar em cada uma das casas das nossas pessoas, ninguém pode ficar para trás, como é habitual, vamos entregar um coisinho deste, com a especificidade toda deste processo, e é isto, hoje é um dia especial para nós, porque é uma grande operação, vamos chamar à sensibilidade toda a nossa comunidade, e particularmente estas três zonas onde vai entrar este projeto, e depois obviamente queremos fazê-lo chegar a todo o Conselho, é esse o objetivo, e espero que nos próximos meses, digamos no próximo ano, consigamos verdadeiramente chegar a todo o nosso Conselho. Este é um desafio importante para os serviços municipalizados, particularmente também para as pessoas que vão trabalhar especificamente nisto, vai ser um desafio, vai ser uma coisa nova, que temos que aprender a lidar com a mesma, mas vai ser também um desafio à solidariedade ambiental, se quiserem, à sensibilidade ambiental de todos os nossos munícipes, particularmente aqui, as juntas de freguesia terão que ter aqui também um papel acrescido de valorização desta temática, do cuidado com esta temática para nos ajudar a concretizar da melhor maneira, e depois há aqui aspectos que são determinantes. eu acho que quanto mais selecionarmos, mais barato irá ficar a toda a gente todo este processo que é altamente complexo. Volto a repetir, não apanhamos aqui o lixo e despejamos a lei e pomos a arder? Não. Apanhamos o lixo, vai para uma estação de transferência, depois vai ser tratado em avis, é evidente que isto tem custos de transporte e de logística imensos, mas tem que ser assim, mas depois em avis, o lixo não é tratado de qualquer maneira, é tratado de forma cuidadosa e cientificamente, de forma científica, é operacionalizado toda essa ação. Dizer-vos o quê? Nós temos, neste momento, uma estação de... um ecocentro aqui, uma estação de recolha de diferentes materiais, o ecocentro recebe tudo aquilo que as pessoas não devem pôr nem no contetor verde, nem neste, mas para aquelas pessoas que não têm facilidade de vir ao ecocentro, nós temos um serviço gratuito, nos serviços municipalizados, onde vamos buscar os fás, as bicicletas velhas, as mesas, as janelas, as madeiras, etc. Nós vamos gratuitamente a casa das pessoas buscar essas coisas, e é que continua a ser extremamente relevante não se colocar estes materiais nem no contetor verde, nem no contetor castanho. E, por sua vez, depois também temos aqui, de facto, a colaboração das juntas de freguesia, todas as juntas de freguesia, umas com mais capacidade do que outras sobre essa matéria, que também nos ajudam muito a fazer essa diferenciação. E aquela ideia, e termino com isto, para passar a palavra ao engenheiro Ricardo Aparício, aquela ideia de que os camiões do diferenciado, do vidro, do papelão, que é mentira, depois aquilo se junta tudo, isso é que é mentira. Porque os camiões têm reservatórios, dentro deles, reservatórios sectorizados do vidro, do papelão e do plástico, e depois, quando chega à estação de tratamento propriamente dita, se estiver sectorizado, facilita muito mais, há muito menos custos depois nesse tratamento. Ou melhor, hoje o que estamos aqui a falar é mais uma seleção. Ok? Certo, engenheiro Ricardo Aparício? O que estamos aqui a falar hoje é mais uma seleção. Já tínhamos a seleção do papelão do indiferenciado, em primeiro lugar, do contetor verde, do indiferenciado, depois tínhamos o papelão, o vidro e o plástico e agora temos os biorresídios. Julgo eu, se todos selecionarmos mais e melhor, as faturas são no futuro mais baratas. Ricardo Aparício, dos serviços municipalizados dos Diabrantes, deu então conta de um projeto que vai começar por incidir nas freguesias prioritárias escolhidas pela Agência Portuguesa do Ambiente. Ficaram assim explicações sobre a forma como todo este processo irá decorrer. Como o senhor presidente disse, isto é um projeto que vai iniciar nas freguesias de Abrantes e Alferrere, de Pego e Tramagal. Foi uma escolha que não foi nossa, foi de um estudo da Agência Portuguesa do Ambiente, em que definiu estes locais como os locais prioritários e os próprios fundos comunitários que nós conseguimos captar para nos ajudar a pagar toda esta estrutura que eu já passo a detalhar mais à frente, incidia única e exclusivamente sobre estas freguesias. Qualquer freguesia a mais eram valores que não seriam pagos pelos fundos comunitários. Estamos a falar neste momento num investimento de cerca de 550 mil euros, financiados quer pelo PECUR quer pelo Fundo Ambiental, e estes 550 mil euros são para pagar esta viatura nova que está atrás de nós, que é um caminhão de recolha com lavagem porque é nosso intuito quando fizermos o despejo dos contentores castanhos fazermos automaticamente uma lavagem. Vamos ter também cerca de 100 baldes daqueles que ali veem que têm 120 litros para distribuir quer pelos restaurantes, quer pelos refeitórios, quer pelos IPSS, no fundo onde se cozinha para mais gente do que nas nossas casas. Vamos fazer também uma distribuição são cerca de 14 mil baldes destes que aqui estão que o Sr. Presidente já falou para uma distribuição gratuita que vai ser operacionalizada pela Médio 1021 que é a agência de ambiente que também nos está a dar aqui que nos vai dar aqui um apoio nesta campanha massiva de porta a porta. Não vai ser apenas uma distribuição vamos também deixar um flyer com toda a gente com a explicação e as próprias pessoas que vão fazer a distribuição vão explicar a toda a gente como é que isto processa. Obviamente que nem toda a gente vai estar em casa porque eles vão andar durante o dia durante a semana mas para quem não estiver em casa nós vamos deixar um flyer com indicações de como levantar gratuitamente estes baldes. Vai ser aqui nos serviços municipalizados vamos ter alguns dias durante os sábados de manhã onde vamos estar quer no PEC quer no Tramagal quer na freguesia de Abrantes que as pessoas podem se dirigir lá e esse flyer vai dizer essas datas esses locais para gratuitamente levantarem o seu balde. Basta levar o número de cliente e com esse número de cliente nós conseguimos fazer a entrega sem problema nenhum. Nos serviços todos os dias a partir do momento em que começarmos a fazer a distribuição também estará disponível. Vamos ter para além desta distribuição gratuita vamos ter obviamente toda a campanha de sensibilização e divulgação do projeto que contará entre outras coisas com o spot de rádio que vai passar com publicidade na imprensa digital e na imprensa escrita com um filme que vai explicar o processo que tem que ser feito e também obviamente nas redes sociais quer dos serviços municipalizados quer da Câmara Municipal. A entrega dos baldes vai começar a ser efetuada no PEC no próximo dia 30 e a seguir seguir-se-á a freguesia de Tramagal e a seguir para terminar a freguesia de Abrantes. Como podem perceber cerca de 14 mil baldes não se distribuem de um dia para o outro e isto vai ser um processo que vai ser algo moroso contamos que em finais de março e inícios de abril esteja tudo completo e tudo a funcionar. Não vamos colocar imediatamente os contentores de rua sem as pessoas terem os baldes ou seja à medida que vamos distribuindo os baldes vamos colocando os contentores e vamos fazendo a distribuição. como eu disse são cerca de 700 contentores e o conteúdo destes contentores tal e qual como o Sr. Presidente falou há bocado dos resíduos sólidos urbanos normais também eles vão para a estação de transferência da Concavada também eles vão ser transportados para a Aviz onde aí sim vão ser valorizados economicamente ou seja todo o lixo que toda a gente depositar aqui desde que não seja contaminado ou seja temos que colocar lá aquilo que é para colocar lá e não colocar outras coisas e todo o lixo que aqui ficar vai ser valorizado economicamente vai ser transformado em fertilizante para venda e vai ser transformado em energia e agora a questão que é o que colocar e o que não colocar todos os contentores castanhos que vão estar na rua vão ter descrito o que é que colocam todos os contentores que nós vos entregarmos em casa vão ter um autocolante que não vai estar colocado e eu explico porquê de seguida onde também vai dizer tudo o que devem colocar e não colocar aí para além do flyer e de tudo o que comunicarmos e não vamos colocar o contentor nos baldes por uma simples razão pode haver alguém que queira colocar ou na bancada ou no frigorífico onde quiserem e se quiserem colocar no balde também é só colocar o autocolante e o que é que devemos colocar para ser um processo correto e para depois poder haver o aproveitamento restos de pão e bolos aparas de carne e de peixe guardanapos e toalhas de papel usados cascas de fruta legumes e ovos borras de café e saquetas de chá restos de comida cruz ou cozinhados e produtos alimentares fora da validade o que é que não vamos poder colocar obviamente também são alguns dos produtos que utilizamos diariamente nas nossas casas para confeccionar e de resultado da nossa alimentação mas há coisas que não podem mesmo vir para dentro destes baldes e consequentemente para aqueles baldes estamos a falar de ossos de caroços do óleo cozinha das cascas de marisco e de bivalves beatas de cigarro dejetos de animais produtos líquidos e semilíquidos como leite de sopa o mel compotas obviamente as embalagens de plástico de cartão de papel e fraldas e isto é muito importante que toda a gente consiga fazer esta divisão sob pena de todo o trabalho que é feito pelo lixo ficar contaminado depois não conseguir ser devidamente tratado pela Valnor e no fundo é isto independentemente de todo o trabalho e toda a sensibilização que fizermos são as pessoas se as pessoas nos ajudarem e cooperarem connosco em mais este pedido de recolha seletiva e de proteção ambiental conseguiremos com toda a certeza no futuro ter um planeta mais equilibrado e mais sustentável mas também que os custos do tratamento do lixo não suba tanto e obviamente que isso no final a nossa fatura que todos nós pagamos ao final do mês não será tão alta e é isto